Eu procurei sempre a parir, por fazer de Deus Acreditei em todo caso, espalhou-se, exame o meu semelho Um dia de alva viva, somos hoje, Deus conviva Nossos passos já se encontram, a caminho do altar Nossas vozes se levantam, porque vimos pra falar Amor, nessa noite que abra a vida A comunidade de Soledade, município de Aurora, no interior do Ceará Vivenciou neste sábado um dos momentos mais alegres de sua história Com a celebração da primeira missa do Frei Lázaro Melo de Souza O religioso professou seus votos solenes na Ordem dos Frades Capuchinhos E fez questão de honrar em suas raízes E decidiu celebrar a sua primeira missa na capela de Nossa Senhora Aparecida Paróquia do Senhor Menino Deus, no sítio Soledade, município de Aurora Ao lado de familiares e amigos, em um momento marcado por grandes emoções Pois nesta mesma capela, ele foi batizado Boa tarde a todos Iniciemos a Santa Celebração Eucarística Envolvendo a presença da Santíssima Trinidade Cantemos Em nome do Pai 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 Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, o exame o sangue. Dá vontade, agradecer e dizer que adorar estamos aqui, Senhor. A minha missão, para o Pai agradecer e dizer que adorar estamos aqui, Senhor. Te adorar, te abençoar, Deus vivo te abençoar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amor do Pai e a primeira missa festiva aqui com a comunhão. Claro que a primeira missa acontece no dia do sacerdote ordenado lá do bispo. Antes de tudo, começo agradecendo ao Altíssimo Senhor Deus pelo dom da minha vida e aos meus pais que estão aqui, Damião e Adelina, que me geraram para a vida no mundo, onde iniciaram a educação nesta singela casa aqui ao lado e os primeiros cuidados domésticos e espirituais, dando o melhor possível. Com o auxílio, com o auxílio da casa aqui do meu amor, José Francisco de Souza, conhecido por Padre, com Madre Luísa e com Sandra, né? É pia pela segunda família e também irmã. Sempre me ofereceram e oferecem o melhor para o meu crescimento, para o meu bem-estar. Então, de todas essas comunidades que colaboraram com o que podiam para a manutenção lá no convento, seminário, passagens e enfim, tudo mais. Eu agradeço a congregação dos irmãos do Sagrado Coração de Jesus, na pessoa do fundador Padre Wilco e o Padre Geraldo Ricardo de Andrade, que foi meu primeiro formador, muito humilde, me ajudou ali, orientou na cidade do Comissão. Enfim, meu agradecimento a todos que de modo direto e indireto sempre estiveram ao meu lado, as comunidades que vieram hoje aqui marcar presença, todos meus parentes, familiares, que eu estou ali cara por cara. Sinto o meu eterno agradecimento a todos vocês aqui presentes, que rezaram, apostaram por todo este momento que estamos aqui a celebrar. Eu não tenho outras palavras para agradecer, a não ser dizer muito obrigado por tudo. A celebração religiosa foi presidida pelo Frei Lázaro de Freitas e concelebrada pelo Padre Francisco Geraldo, da Diocese de Cajazeiras, em sinal de unidade da Igreja Católica. Durante a cerimônia, os religiosos fizeram questão de enaltecer a memória de Frei Damião de Bozano, e vibraram com a aprovação do processo de beatificação do Frade Capuchinho, que dedicou toda a sua vida à missão de evangelizar por todo o Nordeste do Brasil. Lembrar da alegria de ter a ordenação de Frei Lázaro como prêmio, toda essa história que nós refletimos nesta tarde e noite, por ser franciscano. E aí eu quero chegar e a boa notícia do processo de beatificação de Frei Damião, por quem se deu despertada a minha vocação. Então, tem raiz franciscana na minha vocação. Então, é motivo da festa ser maior. Esses grandes acontecimentos. Viva Frei Damião! Viva Frei Damião! Vejam-nos, ó Viva Frei Damião! Amém. Amém.